Que porra que é isso aqui mano? Aeeeee! E aí galerinha, tamo aqui pra continuar o nosso early... Ai, travamos aqui. Nosso early axis de Don't Starve. Até alguma coisa acontecer. A gente morrer. Ou o jogo lançar. Tamo indo em procura do ouro. Já rodamos esse mapa quase todo e ainda não encontramos esse ouro. Deixa eu ver pra que lado que eu tava indo. É galera, eu tô meio perdido faz um tempo que é um jogo de Don't Starve. Mas a gente já se acha. Deixa eu ver. É, a gente tava indo atrás do ouro mesmo. Tem que procurar agora onde tá esse negócio. Não vou... Deixa eu ver se eu já vim pra cá. Não, pra cá não. Vamos continuar rodando o mapa. Esse mapa é muito bonito. Deixa eu virar aqui pra lá que fica mais fácil. Esse mapa é muito bonito. A gente tá pegando os negócios. Nossa, esse bichinho não para de seguir a gente. Tô ficando com medo, mano. E cara... Apesar desse mapa ser bem grande até... Eu achei que seria bem menor por ser um early axis. Só um negócio de teste. O que é isso? É uma caverna. Vamos ver. Olha, é uma caverna que nem as dos... Será que eu tenho negócio pra fazer tocha? Tem. Vamos tirar alguma coisa aí. Vamos fazer uma tocha e eu vou explorar essa caverna. Isso aqui é iron, né? Vou comer isso aqui. Vamos ver o que dá pra gente explorar dessa caverna. Aqui tem um buraco. Pequenininho. Será que dá pra entrar nesse buraco? Opa! Vamos ver o que tem aqui. Só as coisas básicas. Ouro! Vambora. Conseguimos o ouro que a gente tanto queria. Deixa eu ver o que dá pra tirar essa lesba. Vamos comer a lesba. E vamos achar um lugarzinho pra fazer nossa casinha. Não é a maior quantidade de ouro, mas já ajuda bastante. Já dá pra gente fazer as primeiras coisas. Não sei se é um mod e tem alguma coisa fora, mas... Vamos fazer aqui mesmo. Deixa eu ver o que eu preciso pra construir. A magnificência. Preciso de madeira. Eu realmente não sei onde que eu finquei o... O machado do... O machado do cara. Eu não sei se ele some. Faz tanto tempo que eu não jogava com ele sério. Ali pra cima acho que tem mais minério. Vou dar uma olhada. Parece um... O que é isso? É só o efeito do mapa? Caraca, eu jurei que era alguma coisa. Isso aqui é o que? Um iron hook. Ah, não tem cara de ser outro daqueles mecanismos? Será? É, outro daqueles mecanismos. Cara, que bicho da hora, mano. Meu Deus do céu, ele é mais agressivo. Porra! Oh, mano. Esse jogo tá muito difícil, cara. Cara, que bicho foda. Pega esse minério de alho. E já tá trazendo esse iron hook pra cá, ó. Hein? Hein? Ah, ele desliga depois do tempo? Olha, ele vai me ver de novo. Vou tentar trazer ele pra cá. Aqui, ó. Vem, 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 vem. Luta com os porcos. Olha lá, tretou, tretou. Será que ele vai matar o porco? Ele parou de funcionar. Ah. Foda, mano. Já é de noite de novo. Vamos ver se a gente acha algum minério extra, mano. Tá difícil, cara, achar coisa interessante nesse mapa, mano. Que que é isso? É outro iron hook? Caralho, tem pra caramba, hein. Deixa eu ver o que tem aqui. Aqui é um... Uma outra vila de porco. Que é bem maior, né. Aqui é um... Um dos porquinhos vigias. Caraca! Olha o tamanho dessa vila, mano. Que foda, velho. Oxe. Nossa, que massa, mano. Isso aqui é tudo primeira reação. Nunca vi um negócio desse. Que foda, velho. Olha só o tamanho dessa vila. Mano, eu tô muito surpreso. É muito massa esse negócio. É muito massa esse negócio. Deixa eu ver o que tem aqui. Isso aqui é... Pedra... Eu já tenho o suficiente pra fazer o negócio lá, galera. Mas eu... Calma um pouquinho que eu já faço. Eu só quero dar uma explorada pra ele. Essa casa tá fechada. Deve ser alguma coisa por fora. E ela possivelmente dá pra entrar. Ó, tem iluminação. Olha o que é isso. 5 oines. 10 oines. Como é que eu consigo o oines? Que foda, velho. Massa, mano. Aqui tem uma casinha de vinho de comida. Da hora. Olha aqui. Merda. Isso aqui é sempre bom. Ó, tem umas casinhas diferenciadas. Vamos ver o que é isso aqui. Academia. Ah, tá fechado. Será que de manhã abre? Aqui é um spa. É, possivelmente só de manhã abre. Será que eles ficam bravos pra fazer minha casinha bem aqui no meio? Foda-se. Vamos se mudar pra vida. Aqui eu vou fazer minha fogueira. Ah, eles não deixam ter fogo aqui. Hum, isso aqui. Interessante. Interessante. Percepcionante, porque eu gastei coisa pra caramba pra fazer essa fogueira. Esperar passar o dia aqui dentro da vida, então. Esse aqui tá meio fora do... Eu quero ver como é que consegue esses oinks. É oinks o nome do negócio? Acho que é. Eu quero ver se de manhã sai tudo porcarada pra fora e tal. Deixa eu comer alguma coisa. Tá de manhã. As luzes ligaram. Ó, saiu todo mundo. Interessante. Olha que interessante, velho. Esse lugar é muito massa. Vamos ver se é spa agora. Eu quero muito saber como é que eu beco consegue oinks, cara. Cê é zoeira. Deve ter alguma maneira de conseguir isso. Não sei como. Eu vou tirar a arma da... Da... Da barrinha. Ó, uma senhora. Deixa eu ver um teste. Eles tão pedindo alguma coisa tipo pétalas. Interessante. Eles não aceitam. Pra coeler o bolo. Interessante. Eu tô tentando entender o que tem que fazer. Será que na casa das comidas ali eles aceitam esse tipo de coisa? Olha aqui. O que é isso? Sweet hall. Ah, casa do prefeito. Será que ele acerta alguma coisa? Cara, eu tenho que descobrir como é que eu saio oinks. Vambora. Interessante. Interessante. Não tô tendo evolução nenhuma. Mas tá melhor. Ó, todo mundo me cumprimenta. Ah, os caras são educados. Nesse que eu não roubo as coisas dele, eu acho. Interessante esse negócio. E eu quero muito descobrir como é que é daquela casa que tá fechada. Olha esse. Esses caras. Caramba, ali tem uma personalidade diferente. Ó, a senhorinha aqui. Vamos achar um lugar bem perto pra fazer nossa casa. Olha aqui um carinha bem louco. Vamos dar uma rodada mais no mapa. Qualquer coisa a gente volta pra cá. Mas é interessante esse negócio. Vamos ver se eu pego um pouco de madeira. Ah, quebrou meu machado. Tem outro? Tem outro. Vambora. Eu não sei se tem um machadão grande. Que vem junto com o personagem. Ó, um besouro rola bosta. É, aqui eu consigo merda. Ironicamente. Me dá essa bosta. Tem como pegar o máximo de coisa. Ah, a gente conseguiu bosta. É o que a gente precisa mais pra frente. Agora não é nada muito útil. Tesouro ranting. Hum, eu tenho que ver o que é isso aqui depois. Será que isso aqui que dá pra vender pros carinha lá pra conseguir oinks? Tô me interessando. Tô me interessando. Hum, o que que é isso? Ser outro bioma? Mais um bioma novo? Da hora. Que bicho que é isso? Olha lá, que bicho legal. Que porra que é isso aqui, mano? Aê! Não sei se ele é do mal ou do bem. Mas ele não é da raia. Explorando a bosta aqui do besouro. Interessante, cara. Esse jogo tá muito... Aê! Nossa, me atingiu um raio. Esse jogo tá muito interessante. Tem muita coisa fora de noção também. Mas massa, cara. Nossa, com pouca vida e com... Mentalidade baixa. Por que será? Por causa daqueles bichos ali, será? Olha, tô até vendo os monstros. Pegar uma cenoura... O rabanete, que na verdade não é só a cenoura. Pegar umas flores, que flores... Melhora a mensalidade. Nunca entendi isso no jogo, mas... Melhor eu não vou desperdiçar. E realmente, cara. Esse jogo tá bem... Bem feito. Ó, outro Hulk. Olha aqui. Esse aqui é o mineiro. Deixa eu ver o negócio. Ele compra essas coisas. Ah, ele compra pedras, ó. Vou vender pedra pra ele. Só amanhã? Interessante, interessante. Deixa eu ver se esse aqui compra também. Ele compra também. Nossa, chovendo. Cara, no... Bem diferente do antigo do Undo Starve. No antigo do Undo Starve, pra chover, cara, demorava horas. Eu acho que eu roubei flor de alguém. Pela musiquinha. Musiquinha é massa, cara. É, interessante esse jogo. Não vou dizer que não. Difícil. Mas bem interessante. Olha ali, carne, cara. Minha carne é boa. Eu vou comer. Foda-se. Deixa eu ver. Acho que eu vou fazer minha casinha por aqui mesmo. As outras coisas a gente vai ter que procurar. Tipo, Iron... É... Iron não, né? Porque Iron não tem tanta necessidade. Mas as outras coisas comuns, como... Alcane ainda tá me seguindo. As outras coisas, como gold, que são necessárias. Porque até agora eu achei só um gold. E fui numa caverna ainda, cara. Olha, ele tá me atacando. Que zoado. Deixa eu ver se aqui me ataca também. Esse aqui não. Estranho. A gente vai ter que procurar certo tipo de coisa. E tem que ver o que cada personagem compra, mano. Porque esses coins aí, pelo jeito, são muito necessários nesse modo, velho. Essa aqui provavelmente compra flores. Tá lotado de flores aqui. Vamos fazer por aqui, mais ou menos, nossa base. É, fazer aqui. De uma vez. Ah, que interessante, mano. Ah, não. Oh, velho. O que eu faço, viado? Será que dá pra quebrar? Não lembro. Cara, que bicho chato, mano. Não, só dá pra pôr madeira. Eu vou ver se... A noite este. É, o cara não vai deixar mesmo eu fazer a fogueira. Eu vou ficar junto com ele aqui. Fica aqui paradão. Dê, meu bom. Como é que tá a tua noite? Pera aí, oi. Se eu apagou a minha fogueira, vai ter que me aguentar a noite inteira agora. Andando pra lá e pra cá. Fazia tempo que eu não rodava tanto durante uma noite com o personagem. Oi, oi. É, eu vou ter que achar um lugar um pouco mais afastado da casa deles. Onde que não tenha nenhum desses bichos. Pra eu fazer minha home. Mas depois que eu tiver a casinha feita. Oi, oi. Pera aí, oi. Vai ficar bem tranquilo. Então, galera. Eu vou encerrando o episódio de hoje por aqui. É um episódio um pouco mais simples. A gente quase não fez bosta nenhuma. Achamos ouro e demos uma explorada na vila. E descobrimos que esses desgraçados apagam as fogueiras. Então, valeu. Falou. Até mais. Fala, galera. Estou aqui mais uma vez no final do vídeo pedindo pra vocês. Se possível, compartilhar esse vídeo pra um amigo. Se tu assistiu até aqui, é porque tu gostou. E se tu gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E acompanhe todos os vídeos. Ative o sininho pra nunca deixar de assistir. Valeu. Falou. E até mais. Peace.